Olá, meu nome é Diogo Mitsuda, se você ainda não me conhece, eu trabalho com marketing digital, empreendedorismo e marketing de afiliados. Se você caiu nesse canal, quer dizer que você está procurando coisas relacionadas a negócios online. Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você como você pode estar construindo o seu negócio próprio para trabalhar na internet e como eu faturei 6.604 reais só pela internet com marketing de afiliados. Se você gostou desse vídeo, já dá um like aqui embaixo para você estar ajudando o meu canal, mas também dar conhecimento a outras pessoas que queiram trabalhar com negócios online. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva agora para que você possa estar acompanhando cada vídeo que estarei postando aqui no meu canal sobre negócios online. Eu estarei compartilhando com vocês como eu consegui esse resultado trabalhando pela internet como afiliado. Mas o que seria ser afiliado? O afiliado ele trabalha com produtos digitais, infoprodutos, ou seja, produtos que não são palpáveis, porém eles têm acesso pela internet. São treinamentos, cursos, e-books que você pode estar vendendo pela internet através das plataformas Hotmart, Monetize ou Eduz. Assim você faz uma promoção delas, você faz uma divulgação de uma forma correta e acaba ganhando comissões com ela. Por exemplo, é como se fosse o promotor de vendas, ou seja, a pessoa pega os produtos, coloca na prateleira em exposição para as pessoas e elas acabam comprando esse produto. Muitas das vezes esse promotor de vendas ele faz um merchandising, faz um marketing desse produto para as pessoas que estão lá dentro e muitas delas acabam comprando esse produto pelos benefícios que ele oferece. Muitos que estão inscritos no meu canal sabem que eu trabalhei como empregado. Aqui está minha carteira, vou mostrar para vocês. Aqui é a minha carteira assinada, tudo mais. Já trabalhei durante muito tempo como empregado, só que no ano de 2017 eu comecei a conhecer o marketing digital e eu comecei a trabalhar pela internet com marketing de afiliados e eu comecei a ter resultados. Abri minha empresa, comecei a ter resultados definitivos para mim. Se vocês acompanham alguns vídeos meus, eu mostro resultados também. E eu acabei pedindo demissão do meu emprego para começar a viver 100% online. Eu sou bacharel em direito, eu estudei cinco anos de direito e muitos pensam que ele saiu do emprego porque ganhava pouco ou não tinha perspectiva de crescimento ou algo do tipo. Pelo contrário, os diretores da empresa me informaram que queriam colocar eu como supervisor e advogado da empresa. Só que eu tinha um sonho, eu queria seguir a minha vida apenas com a minha empresa e também ter uma maior liberdade temporal, financeira e geográfica através do marketing digital. E quando eu comecei a ter resultados, eu pedi demissão e então não é o fato de que eu ganhava menos ou que eu não tinha perspectiva de crescimento na empresa. Pelo contrário, eu tinha sim muita perspectiva de crescimento, só que eu almejava algo a mais, algo além que ia trazer mais benefícios para a minha vida. Então como você pode ver, eu trabalho 100% pela internet, eu não compro horários, eu acordo horário que eu quiser, eu não tenho pessoas mandando em mim, eu mesmo sou meu próprio patrão, eu não pego trânsitos para poder ir trabalhar. Nos meus antigos empregos, o que eu mais odiava era pegar ônibus às seis horas da manhã. É, eu acordava às seis horas da manhã para poder pegar ônibus e muitos de vocês que estão me assistindo acordam também muito cedo para pegar o ônibus e ir trabalhar. E é por isso que o marketing digital me chamou muita atenção. Pela liberdade que eu tenho, horário que eu quiser, eu trabalho, eu estou em qualquer lugar do mundo, eu posso estar apenas tendo acesso pela internet e um computador, eu posso estar trabalhando de lá mesmo. Então é uma coisa que me chamou muita atenção e eu comecei a focar muito nisso, eu comecei a ter resultados e assim eu estive conquistando a minha liberdade financeira. A grande vantagem de estar trabalhando como afiliado é que você não precisa estar comprando produto para revender, diferente dos produtos físicos, que você tem que estar comprando e revendendo, sendo no LX, Mercado Livre. O trabalho de afiliado é muito interessante, porque diferente de produto físico, que você vai ter que comprar o produto e depois você vai ter que revender, o trabalho de afiliado você não precisa comprar o produto para poder começar a trabalhar. Pelo contrário, você já pode começar imediatamente. Apenas você precisa se cadastrar nas plataformas. Normalmente são a Hotmart, Monetize e Eduz. Você pode estar trabalhando com diversos nichos. O que é nicho? É um nicho de emagrecimento, o nicho de artesanato, o nicho de ganhar dinheiro online. Ou seja, é um grupo de mercado que você pode estar escolhendo e começando a trabalhar. É naquele que você mais se identifica. No meu caso, eu trabalho com negócios online. Ganhar dinheiro pela internet. Então você pode escolher um nicho de mercado que você mais se identifica. As informações para trabalhar com marketing digital você acha em qualquer lugar da internet. Porém, você não vai saber o que é começo, meio e fim. Dessa forma, você vai pegar informações todas embaralhadas e não vai saber identificar qual é a melhor forma de estar começando a trabalhar com marketing digital. Se você se interessa realmente em estar trabalhando com marketing digital, eu vou deixar um link aqui na descrição para que você possa ver e também vou deixar um ebook grátis aqui para você estar fazendo o download e começar imediatamente a trabalhar com marketing digital. Mas como funciona você estar ganhando dinheiro pela internet através do marketing de afiliados? Vamos dar um exemplo. Se você vender um produto de R$500,00 e a pessoa comprar através do seu link de afiliado, que eu vou mostrar para você como funciona isso na internet, na tela do meu computador, a pessoa compra esse valor de R$500,00, você vai ganhar uma comissão porque ele comprou através do seu link. Normalmente, esse link de afiliado, se você vender como afiliado, você vai ganhar em torno de 40% a 70% de comissão. Vamos arredondar para 50%, você vai ganhar R$250,00 de comissão. É um valor muito bom como afiliado e normalmente, raramente na verdade, você vai achar uma comissão dessa forma. E é por isso que o marketing de afiliados dá muito certo, porque as pessoas elas ganham muito, porque ela fez um trabalho e ela recebeu através desse trabalho uma comissão muito grande. E essa é a forma de você estar ganhando dinheiro pela internet através do marketing de afiliados. Então, se você está realmente decidido em estar trabalhando com marketing digital, eu vou deixar para você na descrição desse vídeo para que você possa ver o treinamento que eu fiz e também vou deixar um e-book gratuitamente para você de como você pode estar trabalhando 30 dias como afiliado, de uma forma gratuita mesmo. que você pode fazer o download imediatamente e começar a trabalhar hoje ainda. Bom, vamos ver alguns resultados que eu estive trabalhando com marketing de afiliados. Vamos ver aqui na tela do meu computador. Aqui, vou colocar o login da minha conta para vocês verem que realmente é eu que estou aqui com a minha conta verdadeira. Aqui, Diogo, minha conta. Se vocês verem, Diogo, Yuji e tal, Demi Empreendimentos. Vamos ver aqui. O que você tem que fazer? Primeiramente, você vai ter quem trai algum produto, digamos aqui, Dietas 21 Dias, no qual eu já sou afiliado. Aí eu também divulgo esse produto para algumas audiências. Então, assim, você vai vir em Meus Produtos para quando você se tornar afiliado, você vai clicar naquele botão, digamos aqui, 21 dias, tá? Você vai procurar algum produto, digamos, no mercado. Aquele Dieta 21 Dias que já está aqui praticamente. Mas você pode aqui buscar também algum produto relacionado ao nicho que você queira trabalhar. Aí você clica aqui, solicitar afiliação, tá? Você clica aqui. Aí você, ao clicar, você vai ver que você vai estar afiliado ao produto. Tá? Você vai entrar aqui, ó. Você vai se tornar afiliado quando você clicar no produto e ele vai acabar aceitando. Alguns produtores, eles têm uma forma restrita de estar se afiliando ao produto. Alguns, eles já deixam aberto para você. Você clica e já vai ser afiliado. Outros vão esperar que... Outros, você vai ter que esperar com que o produtor aceite a sua afiliação, tá? Então, nem todos os produtos estão abertos. Após você se tornar afiliado, você entra nessa parte aqui, ó. Produtos, Meus Produtos. Ache o produto que você está afiliado. E depois clica aqui, Hot Links. Aqui você vai receber um código, no caso, único, tá? Que, no caso, esse seu código aqui vai ser o único para afiliado. Depois você pode estar divulgando outras formas aqui também, de páginas alternativas. Tem diversas formas. Você pode estar vendo depoimentos, páginas com delay, com 20 minutos, com comentários também, que é muito forte. Então, você vai estar divulgando esse produto. Aqui é o seu link de afiliado. No meu canal, eu ensinei para você como você pode estar rastreando os seus links de afiliado. Se você quiser saber sobre isso, também é muito interessante, porque você vai começar a trabalhar rastreando os seus links de afiliado. De cada produto, de onde foi feita a venda e tudo mais, tá? Eu não vou mostrar nesse vídeo para não prolongar mais ele. Então, você pega esse link de afiliado. Vai numa plataforma no qual você tem que estar camuflando ele. Que é aqui, ó. Bitly. Você clica em Create Bitly. Então, aqui você vai colocar o link que você vai estar rastreando ali também. Então, você acaba criando um link camuflado. Por exemplo, aqui. Eu coloco aqui um código, os números na frente. Dieta 21 dias. Ou você pode também emagrecer 21 dias. Aí você clica em Save. Aqui você copia esse link no qual vai estar camuflado o seu link de afiliado. Depois, você coloca em alguma plataforma. Depende da sua estratégia. Vamos dizer que você vai trabalhar com o YouTube. No YouTube, eu peguei aqui um vídeo meu de exemplo. E vou colocar aqui, ó. Na descrição do vídeo, tá? Você coloca aqui. Ou você, se tiver um e-book, alguma coisa do tipo. Fala também sobre o que o vídeo vai falar. Depois você coloca algumas redes sociais. Se você quiser também, pode estar vendo no meu canal no YouTube. Como posso estar fazendo isso aqui nas descrições do meu vídeo. Tá bom? Então, é dessa forma que você vai fazer. Você pega o link de afiliado. Divulga ele nas plataformas que você queira. Blog, YouTube. Eu, normalmente, para quem está começando, divulgo no YouTube. Porque é uma forma muito fácil e muito rápida de levar tráfego. Mas se você queira trabalhar com o blog também, que é interessante você ter lista de e-mail também. Que é um autoresponder. Que é outra técnica de você estar trabalhando. Eu não vou falar dessas outras formas. Que é YouTube, blog, o e-mail marketing. Que você pode estar trabalhando Facebook. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas você pode estar trabalhando dessa forma como afiliado, tá? Você coloca esses links e estará divulgando de uma forma correta. Então, você vai divulgar esses produtos como afiliado. Vamos ver aqui, então, os meus resultados na Hotmart. Aqui você coloca visão geral, né? Para você ver as suas vendas. Quantas vendas você fez. Atualmente tenho. Hoje é dia 17 de fevereiro. Então, aqui atualmente tenho R$2.089. Eu falei para vocês um valor de R$6.600. Eu vou mostrar para vocês como eu conquistei isso. Foi quando eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar no final de 2016, em dezembro. Só que eu não sabia nada de marketing. Aí eu comecei a comprar o curso Fórmula Negócio Online. E eu comecei a ter resultados em menos de... Se eu não me engano, menos de 30 dias eu tive resultado de uma venda como afiliado. Aí eu comecei a estudar mais como posso estar tendo resultados como afiliado. Através do curso do Alex Vargas. Que eu vou deixar para vocês aqui na descrição, tá? E então, foi em março. Vamos ver. Dia 1 de março de 2017. Que eu comecei a ter mais conhecimento. Porque eu comecei a estudar o curso. Porque é um curso bem longo. E eu queria ter resultados. E eu comecei a estudar bem, colocar em prática. E eu comecei a ter resultados. E olha só, pessoal. Olha, até hoje, o que eu tive? Eu vendi em dólar também. Na verdade, foi em euro que eu tive essa venda, tá? A pessoa comprou em euro e foi convertido em dólares. E também aqui, 6.396. Juntando, fazendo a conversão desses 71 dólares, vai dar em torno de 300 reais, mais ou menos, tá? Então, foi 6.600, mais ou menos, que eu falei para vocês, que eu tive vendas como afiliado. Então, pessoal. É uma forma de você estar trabalhando em casa. De uma forma gratuita mesmo. Claro que, futuramente, você tem que estar investindo no seu negócio. Investindo dinheiro mesmo, para você querer crescer ele. Porque qualquer empreendimento, você tem que estar investindo dinheiro para estar crescendo, tá bom? Não adianta você querer trabalhar de uma forma gratuita. Não adianta você querer ter uma forma profissional e estar procurando diquinhas na internet. Então, você tem que se profissionalizar. Então, o que eu indico para vocês é o curso aqui embaixo que eu vou deixar para vocês. O treinamento que eu fiz é um que eu indico para vocês. Existem diversos. Mas o que eu indico para vocês, para estar tendo resultados definitivos mesmo, que eu tive resultados, eu vou deixar para vocês aqui na descrição. Vou deixar também o meu e-book de como você está trabalhando 30 dias como afiliado. É um e-book gratuito mesmo, que você pode fazer o download dele. E assim você ter resultados como este, como afiliado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês realmente. Se você conhece alguém que queira trabalhar de uma forma online como afiliado, ganhar como eu estou ganhando aqui como afiliado, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que ela vai gostar. Outra coisa, se você tem alguma dúvida também referente a negócios online, empreendedorismo, marketing de afiliados, deixe aqui o seu comentário aqui embaixo. E também, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva nele para não perder as novidades que eu estou postando aqui no meu canal. Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Diogo Mitsuda, um forte abraço. Até mais. Fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri